Navegando Nas águas é possível perecer Com meus questionamentos Começo a reclamar As velas vão e voltam Estão a se quebrar Procuro a minha sorte Tenho que ser mais forte Meu barquinho é pequeno Estou quase a naufragar Minha fé é a balada O medo a dominar Não sei o que fazer Começo a chorar Eu grito por socorro Procuro por alguém Só que na mesma hora Eu não vejo ninguém Confia Eu sou teu Deus Estou aqui Pra te ajudar Se eu estiver no barco Acalma a tempestade Faço redes Transbordar Eu sou teu Deus Confia Confia Eu sou teu Deus Estou aqui Pra te ajudar Se eu estiver no barco Acalma a tempestade Faço redes Fazendo transbordar Vai o dono da vida Veio por cima do mar Acalmando a tempestade E o vento forte para E disse Venha ou não tem mais Hoje eu vim te ajudar Segura na minha mão Segura na minha mão Você vai atravessar Jesus, o dono da vida Veio por cima do mar Acalmando a tempestade Fazendo o mar Se acalmar E disse Filho não tem mais Eu sou o teu velejador Segura com força a rede Porque os peixes eu te dou E disse Filho não tem mais Eu sou o teu velejador Segura com força a rede Porque os peixes eu te dou Eu sou o teu velejador 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 Você vai te ajudar